Era por volta de 7 horas da manhã da última quinta-feira, quando a dona Aidea Oliveira, de 59 anos, acordou, fez o café da manhã e ficou à espera da filha, que todos os dias tomava café com ela. Alguém bateu no portão e ela foi lá e abriu o portão, desativou o alarme e aí não se sabe o que de fato aconteceu lá dentro. Demorou um pouquinho, a filha dela chegou e já deparou com a sala sem uma televisão de 59 polegadas, edição limitada, poucas pessoas têm dessa televisão no Brasil. Quando a filha andou um pouco mais dentro da casa, entre o quarto e o banheiro, ela já encontrou a mãe sem vida. Ela já estava bem senhora, estava com uma cirurgia que tinha que fazer urgente, que era do túnel do carpo, porque os nervos já estavam presos, já estavam estufando. Então minha mãe estava muito doentinha, entendeu? Infelizmente, e fizeram essa combardia com ela, porque eu acho que isso é muita combardia. E o que vocês conseguiram descobrir com os vizinhos? O que foi visto naquele dia? Olha, os vizinhos não querem falar, né? Isso aí vai ser o trabalho da polícia, ver o que vai ser feito, o que eles vão colher. A gente está atrás de câmera, possível alguém que identifica essa televisão. Só para você ter uma ideia, esse assassino estava com uma bicicleta, ele levou uma televisão muito grande. Então é fácil, se você é da região da Vila Mauá ou qualquer outra região de Goiânia que viu uma pessoa suspeita com uma televisão e você sabe quem é, a oportunidade de fazer justiça é agora. É só ligar no 190 da Polícia Militar ou no 197 da Polícia Civil e vocês vão agradecer muito. Nossa, não tenho nem explicação, porque esse bandido não matou só minha mãe, ele matou minha família. Obrigado. Obrigado.